A candidatura dos modos de fazer o queijo Minas artesanal como patrimônio cultural e material da Unesco ganhou um reforço. O vice-governador professor Matheus e o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais Leônidas Oliveira se reuniram com membros da representação do Brasil junto à Unesco em Paris, na França com o objetivo de reforçar a candidatura do queijo Minas artesanal. A comitiva mineira foi recebida pela Embaixadora Paula Alves de Souza, delegada permanente junto à Unesco, pelo Conselheiro do Setor de Ciências Sérgio Benevides e pelo Conselheiro do Setor de Cultura Bruno Miranda Zetola. Durante a reunião, a Embaixadora e o Conselheiro do Setor de Cultura disseram acreditar em um parecer positivo da Unesco. O reconhecimento dos modos de fazer o queijo Minas artesanal como patrimônio cultural e material da humanidade é uma importante ação de valorização e promoção do saber fazer mineiro. A campanha visa preservar conhecimentos e técnicas na produção de queijos desenvolvidas ao longo dos últimos três séculos por pequenos produtores rurais de Minas Gerais. Para o vice-governador, professor Matheus, o reconhecimento está próximo de ser conquistado. Nós estamos aqui na Unesco para discutir o registro como patrimônio material da humanidade do queijo Minas, do modo de produção do nosso queijo Minas. Isso que é tão característico, que faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia, das nossas cidades. Tive uma reunião com a nossa Embaixadora junto à Unesco, acompanhada do secretário Leone, do secretário de Turismo e Cultura de Minas Gerais. E o que nós pudemos ver aqui é que a candidatura está muito bem encaminhada. A gente tinha apresentado os documentos no começo do ano, dois anos de trabalho para chegar nesse ponto. Fomos ao Marrocos, a delegação, o Brasil foi ao Marrocos para apresentar junto com os produtores essa candidatura. E ela está muito bem encaminhada para o ano que vem. Isso vai nos dar condição de apresentar para o mundo inteiro o queijo Minas como mais do que simplesmente um produto, como um produto da cultura mineira e brasileira. A embaixadora Paula Alves de Souza afirma ser um prazer ver Minas Gerais representando o Brasil na Unesco. É muito impressionante e é para mim um prazer ver o Brasil representado dessa maneira, de uma maneira tão completa, seja na gastronomia, seja em aspectos naturais do próprio país, aqui na Unesco. E eu só tenho a felicitar a Minas Gerais por toda essa qualidade que vem apresentando no aspecto, enfim, cultural, natural e na sua gastronomia. Saiba mais sobre a candidatura dos modos de fazer o queijo Minas artesanal como patrimônio cultural e imaterial da humanidade pela Unesco em agenciaminas.omg.gov.br. Da Agência Minas, Camila Kiefer.